Olá, desde que o mundo é mundo e que o ser humano está aqui na Terra, é que a gente fica sonhando, pensando por que a gente não voa igual os pássaros, igual os aviões, mas sonhar que está voando pode ser vários significados. Sonhar que está voando de forma tranquila é um sinal de que sua vida está em paz, que você está em paz, vivendo um momento de paz, de clareza, de inteligência e que tudo pende a prosperar, dar certo na vida que você está levando. Se você está sonhando e sente medo e sente angústia, é um sinal de que a vida vai lhe proporcionar coisas que talvez tenha medo e que você vai enfrentar. É hora de ser forte, é hora de saber lidar com cada situação. Sonhar que você está em queda livre é um sinal de alerta, é um sinal que você vai passar por dificuldades, por coisas que até podem lhe decepcionar. Sonhar que está vendo o voo de outra pessoa pode ser um sinal de notícias boas, alguém que você há um bom tempo já não vê e pode ser que esteja próximo a rever essa pessoa. Sonhar que você está passando por um voo difícil, mas você está conseguindo dominar esse sonho, é sinal de que você vai precisar de diplomacia, vai precisar compreender as coisas, os fatos e vai ter que lidar com uma situação que pode não ser a mais fácil. Sonhar que está voando com uma pessoa pode ser um sinal de amor, pode ser um sinal de que você está perto de encontrar aquele ser amado. Sonhar que você está voando em alto mar pode ser um sinal de que você poderá ter um casamento, relacionamento mais profundo, mais demorado. E aí, o seu sonho de voar está dentro desses? Se não tiver, a gente vai lançar a parte 2 do Sonhar Voando. Até o próximo vídeo, bloco social. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho